Fala pessoal, tudo certo? Aqui quem fala é Gabriel Barreto Germano e eu venho aqui a trazer mais algumas informações sobre o futebol brasileiro e internacional e é claro, alguns destaques da Champions League também e vamos começar pelo Bayern de Munique, que o que não jogou no último jogo, no primeiro jogo das oitavas de final jogou bastante nesse, o Bayern goleou a equipe do Red Bull Salzburg por nada mais nada menos que 7x1, jogo que marcou o hat-trick de Robert Lewandowski o Liverpool, jogo contra a Inter em Anfield e perdeu o jogo o argentino Lautaro Martínez fez o gol da vitória da equipe de Milão mas nada adiantou, o Liverpool avança a próxima fase teremos o City enfrentando a equipe do esporte em casa o City venceu o primeiro jogo por 5x0 e é claro, não tem tanta pressão nesse segundo jogo e teremos Real Madrid e PSG, é o jogo da rodada é o jogo das oitavas, é claro, jogo que marca o reencontro de Messi com o Santiago Bernabéu, Real Madrid na Espanha, agora com outro clube temos Zimbabue, Neymar e é claro, um timaço do Real Madrid jogo que o PSG venceu o primeiro por 1x0 é, tem vantagem a equipe francesa no Brasil o Fluminense enfrenta o Olímpia pela Copa Libertadores pela Pré-Libertadores, ainda falta um pouco até chegar a fase de grupos a equipe comandada pelo técnico Abel Braga e antes de ir, eu queria deixar aqui já antes de ir embora um parabéns, um feliz aniversário a este que nós fazemos reverência, reverência e reverência que é este majestoso Farid Germano Filho tá bom? beijão pai feliz aniversário tchau, tchau gente